Então vamos preparar o nosso olho hoje com mais uma make, usando essa paletinha aqui, a Naked Smoke, tá? Que é a nossa paletinha da Penteadeira Cápsula de Abril. Antes eu vou passar então aqui o meu primer de sombras da Mary Kay. Bom, a primeira sombra que eu vou usar é essa daqui, clarinha aqui, a Combust. E eu vou aplicar em todo o olho, toda a pálpebra. E dessa forma neutralizou o olho. Agora o que eu vou fazer? Vou corrigir as sobrancelhas, vou usar o meu lápis brunet da Mary Kay. Agora eu vou usar esse marronzinho aqui que é o Whisky e vou fazer a marcação do Coca, tá? Agora eu vou pegar esse tomzinho aqui preto, que é o Black Market, e vou marcar o cantinho externo. Dei uma leve puxadinha pra fora e depois eu vou dar a limpada, dar uma acertada, tá? Com outro pincelzinho agora eu vou pegar essa primeira cor aqui, que é a Tartin, que ele é um clarinho opaco. E vou colocar aqui, ó, gente, as sobrancelhas. Com o dedo, eu vou pegar essa sombra marronzinha brilhosa aqui, que é a Radar. E vou aplicar ela aqui, ó, em toda a pálpebra. Vou pegar esse tom iluminador aqui, que é a Height, e vou colocar no cantinho interno. Vou pegar o meu lápis preto e vou passar na linha d'água. Com um pincelzinho pequenininho, eu vou pegar aquela pretinha, a Black Market, e vou dar uma marcação com ela aqui, ó. Máscara de cílios, vou passar a Ultimate, da Mary Kay, que é a minha máscara preferida. Você pode aplicar um cílio expostiço, mas no caso eu não vou. Máscara de cílios, vou passar a Ultimate, da Mary Kay, que é a minha máscara preferida. Bom, meus olhos estão prontos. Eu vou terminar a pele e depois eu volto e mostro o resultado final pra vocês. Bom, pessoal, a make tá pronta. E assim ficou o olho. Usando a paleta que faz parte da penteadeira cápsula desse mês de abril, que é a Naked Smoke. E eu já tenho outras maquiagens com a Naked Smoke aqui no canal. Eu vou deixar os cards aqui em cima. Não sei se é aqui, ou se é aqui, pra vocês poderem acompanhar. E essa daqui foi uma make, assim, de tons mais quentes. E eu peguei essa inspiração do vídeo da Linda Kramer. Então eu reproduzi o que ela fez lá, porque eu achei que a combinação de cores ficou super bacana, assim, com tons quentes. Porque todas as outras que eu tinha feito, mais pesadas, assim, eram com tons mais frios. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. E aqui embaixo vai ter o link do post no blog, onde eu vou estar mostrando as cores que eu usei, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Visite o blog, é um site novo. E lá tem uma opçãozinha pra você se inscrever. Se inscreva, é grátis. E se inscrevendo lá, quando tiver promoções, quando tiver sorteios, essas inscrições vão estar valendo pelo do blog, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau!